Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xbet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garoni. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONI quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50,00, recebe R$100,00, botou R$100,00, recebe R$200,00 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONI no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xbet. Cara, na Zazena, o Pumita foi o cara que mais me surpreendeu positivamente. Gostei muito também do apoio dele. Não necessariamente o melhor em campo, mas a disposição do cara, a construção por dentro, a chegada na área me agradaram e nem deixou a avenida. Gostei muito do Pumita, cara. Pumita, acabei nem falando do Pumita, né? Mas então vou falar um pouquinho aqui do Pumita, porque como eu acabei falando um pouco do Pumita na análise geral do jogo, né? Porque o Vasco já tocou bem pelo lado direito. Exatamente essa dupla, PEC e Pumita, funcionou no primeiro tempo. Foi quando o Vasco levou mais perigo. O Pumita foi no fundo e cruzou para o Nenê. O Pumita fez jogada por dentro e finalizou de canhota. Pumita apareceu no jogo aéreo, que é característica dele, que ele antes que ele estava impedido, uma cobrança de falta do Figueiredo. Ele apareceu lá no ataque, numa jogada de saída longa que o Vasco buscou o Pedro Raul, deu de cabeça e o Pumita chegou para finalizar. Então o Pumita não finalizou bem em gol, nas chances que teve. Teve três chances, uma impedido e duas chegando para finalizar, uma de canhota e uma de direita. Mas apareceu bem na construção, foi bem defensivamente, forte nesse apoio, na transição e velocidade também. Se entendeu muito bem com o PEC ali pelo lado direito. Gostei da atuação do Pumita. Não vou dizer que foi uma surpresa, porque eu já tinha visto os jogos dele e ele tinha ido bem. O que talvez tenha me surpreendido é o fato dele enfrentar um adversário forte como é o River Plate e mesmo assim conseguir se sair bem. Porque o nível do campeonato uruguaio é mais baixo. Então assim, você consegue ver as qualidades técnicas do jogador para cruzar, por exemplo, para usar a perna esquerda como ele usou em alguns momentos cortando para dentro, quando ele chega para finalizar, por exemplo, capacidade dele no jogo aéreo, que é assim que ele fez a maioria dos gols dele. Mas você imagina que isso colocado à prova contra um adversário mais forte, você vai ter uma queda de rendimento. E claro que a início de temporada também é início para o River. É difícil você ter um ponto... É difícil não. É impossível você ter um ponto final decisivo sobre qualquer coisa. Mas o Pumita conseguiu, contra um adversário forte, manter as características que ele teve jogando no Uruguai e a qualidade que ele teve. Porque uma coisa que me preocupava nele foi o fato dele ter ido para a Argentina, não ter sido utilizado no Racing e ter voltado para o Uruguai. Ou seja, quando ele foi testado no nível do campeonato argentino, é claro que isso depende muito de treinador. Às vezes o treinador olha e simplesmente não quer o cara. O cara bate e volta. Isso aí não é um demérito, mas surge uma dúvida. Ah, vamos ver como vai ser quando ele for testado no nível maior. E o futebol brasileiro é um nível maior. A Argentina é um nível maior no comparativo com o Uruguai. E o brasileiro é acima do futebol argentino. Então é esse teste que me causava uma dúvida. E esse primeiro teste dele contra o adversário forte, que é o caso do River Plate, traz pontos muito positivos. Porque ele pareceu bem fisicamente, pareceu bem tecnicamente, pareceu entrosado com o PEC, as ultrapassagens pelo fundo, as jogadas por dentro quando fez parede, inclusive com o Pedro Raul, mais de uma vez. O Pedro Raul, se eu não olhar, aqui é em escora para ele finalizar de canhota também. E aqui é em escora de cabeça para ele finalizar de direita já no segundo tempo. Então me agradou bastante a atuação do Pumita. O lado direito do Vasco, ofensivamente principalmente, funcionou. Tanto que para mim o PEC foi um dos melhores em campo, junto com o Léo. Falei aqui, a jogada iniciava pela esquerda, isso lá na saída, e o Léo é o zagueiro pela esquerda, ele e Piton, e muitas vezes o Figueiredo também se aproximando, fazendo essa inversão para a direita para finalizar a jogada pelo lado direito com o Pumita e com o PEC. Às vezes não finalizar, mas chegar na zona do último passe pela direita para depois concluir. Foi assim que a bola chegou para o Eric Marcos perder de cabeça, para o Nenê finalizar de canhota para fora, em alguns momentos para o Pedro Raul finalizar de cabeça já na segunda etapa, como foi com o Orelhano, na verdade cruzando pelo lado direito. Então o lado direito funcionou. O lado esquerdo, talvez pela ausência do Orelhano inicialmente, com o PEC jogando pela direita, isso tenha faltado. Com a entrada do Eric Marcos inicialmente, que não foi bem no jogo, faltou esse lado esquerdo funcionar. Então o Pumita na direita foi uma arma constante desse Vasco contra o River. Gostei bastante da estreia dele também pelo Vasco. Obrigado. 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 Obrigado.